Música Açucena, Jequitibá, Angelinga, Curumim, Barum, Jerivá Não há, não há, verde como aqui no meu sertão Arvorendo sob o luar Quando a noite cai e o vento sopra de lá Arueira, Barbatimão, Emburana, Quebra, Fadrão Sem pedir mais seu, rebrotou, viveu, neste chão O jabotá, tamboril, canela, um bucará Quando o sol lá vem me queimar Sua sombra dá para eu poder descansar Arueira, Barbatimão, Emburana, Quebra, Fadrão Sem pedir mais seu, rebrotou, viveu, neste chão O jabotá, tamboril, canela, um bucará Quando o sol lá vem me queimar Sua sombra dá para eu poder descansar Sua sombra dá para eu poder descansar Sua sombra dá para eu poder descansar 근데 o Lamar dá para eu poder descansar